Fala galera do Integral TV, eu Fabrício Pachilocchi, treinador integral, estou aqui hoje para um treino de perna com o William Martins. O William Martins está há nove semanas da sua estreia no profissional no Arden de Classic, vai estar competindo com grandes nomes, nomes que são ídolos para a gente. Então agora nessa reta final, eu como treinador, eu quero arrancar o melhor dele. Mesmo o Nenão morando aqui no Curitiba, ele está sempre conversando e hoje que ele estava vindo para cá, de manhã eu já mandei mensagem para entrar na mente dele e fazer o melhor treino de perna da vida dele e mostrar esse conteúdo para vocês. Olha só, de manhã eu já mandei para ele. Isso aqui é verdade, ele vai competir com esses caras, mas eles têm dois braços, duas pernas assim como o William e a gente tem que fazer um diferencial, a gente tem que garantir que ninguém está treinando melhor do que ele. Então eu vou tentar arrancar o melhor dele, buscar o máximo dele a cada repetição e a gente vai mostrar um treino especial para vocês, um treino de leg e só leg, só o leg 45. Vamos usar a técnica rest-pause, então vamos lá conferir isso aí. O William já está chegando aí. Monstro, beleza? Boa, beleza. Como é que está? Foi bem de viagem? Tranquilo. Pensativo, como é que eu acho? O William está vindo aí a cada duas semanas para Curitiba, fica aqui sexta, sábado e domingo treinando comigo. Os treinos são mais intensos nesse dia, a gente suga o máximo e hoje vamos mostrar esse treino para vocês. Como é que está a mente preparada para fazer o seu melhor treino? Empilhado já, né? O cara, no celular de manhã já viu uma mensagem dessa aí. Você mostrou a mensagem? Eu mostrei a mensagem, tem um videozinho que eu mandei junto. Solta o videozinho aí. O que é que foi o que foi o que foi o que foi o Mr. Olympia? O primeiro time em 1984. Eu comecei a treinamento em 1983. E aí, eu comecei a segunda na primeira night de Champions. E aí, eu comecei o próximo ano, e eu ganhei isso. Óima deAmericans. E então, você e eu, e eu, e eu, e eu poderia tirar esse cara? Eu sei o que? E eu tinha que mudar meu mental apósio de, tipo, wow, é o Lehigh, é o Mr. Olympia? Como, não, não. Você tem dois armes e dois hocas. Ele caira de weights e, e um negócio que eu perguntei, Eu garantei que ele não treinou mais forte do que eu. Ele não dedica-se muito a mim. Como eu sei isso? Porque não é possível. Não é possível ser treinado mais forte, mais consistente ou mais dedicado do que eu. Porque eu não poderia dar mais um pouco a qualquer aspecto dessa coisa que eu estou fazendo. Já me arrepiei tudo olhando ali, já tinha visto o vídeo, mas... É bem isso aí, a mensagem, que o trabalho duro nunca atrai você. Agora é reta final. Como que está o carbo, como que está a quantidade de comida aí? Fala para a galera. O que o aceto está fazendo com você? Geralmente você tende a apertar mais antes, quando você ainda tem mais estoque. Mas no final você acaba comendo um pouquinho melhor. Então você consegue treinar bem até o final da preparação. Não, mas hoje está o carbo bem baixo. Estou comendo no dia de carbo. 400 gramas de batata de mesa e 40 gramas de aveia. Então, nem pouco carbo e a gente vai ter que arrancar o melhor dele. Lógico que sempre cuidando para buscar o máximo, sem expor ele a risco de lesão. Mas é isso aí moço, manda o teu pré-treino lá e vamos para dentro. Vamos preparar ali então. Como o carbo está bem baixo, realmente nesse período a gente aumenta a oferta dos aminoácidos essenciais. Eu acabo utilizando 10 gramas dia 9 antes do treino e 10 gramas intratreino. Isso acaba melhorando bastante o meu rendimento durante o treino e também ajuda a evitar um pouco catabolismo. A gente está em déficit calórico, em preparação e tudo mais. É bem importante isso. Bora lá então? Tá. Deixa eu fazer descalço aqui. Tá. Então a gente vai começar fazendo o aquecimento, vou ver como que está a mobilidade do William. Deixa eu ver que ele está tranquilo, está musculatura solta, com boa amplitude. Eu vou acrescentando carga até chegar numa carga interessante para a gente fazer o trabalho. Olha, pelo visto está tranquilo, a musculatura está solta. Ele está conseguindo já, mesmo frio ainda, botar uma boa amplitude. Ele vai fazendo 15, 20 repetições e a gente vai subindo o peso. Qual que é a ideia hoje? Eu vou utilizar uma técnica chamada rest pause. Então, a gente vai fazer, a gente vai encontrar uma carga para 10 repetições máximas. A hora que eu encontrar essa carga, a gente vai trabalhar até a falha e daí ele vai ter intervalos de 10 segundos. Eu vou fazer de quatro a cinco séries dessa maneira, até que na quarta, quinta série, ele esteja falhando em duas, três, quatro repetições no máximo. Aconteceu isso lá pela quarta, quinta série, eu vou dar um intervalo de dois a três minutos para você recuperar e a gente novamente vai fazer um bloco de quatro, cinco séries. E a gente vai repetir isso por quatro vezes. Então, vão dar um total aí de dezesseis a vinte séries de leg. Proprietários de academia, não fiquem bravos comigo. A galera vai querer fazer esse treino do leg. Pessoal, vocês não precisam fazer só o leg. Eu vou utilizar isso hoje porque eu também quero manter a coluna, a lombar do inapreservado. Eu poderia começar pelo agachamento, fazer quatro, cinco séries lá. Dois minutos de intervalo, eu vim para o leg, quatro, cinco séries aqui e ir para o rack. Mas eu quero deixar a lombar dele aqui no leg intacta porque, como ele vem a cada duas semanas, eu preciso trabalhar dorsal com ele no final de semana também. Então, o leg foi uma forma que eu encontrei de fazer um bom treino com ele e preservar a musculatura paravertebral ali para a gente conseguir, no domingo, realizar um bom treino de dorsal também. Então, vamos subir essa carga, hein, monstro? Lá mostram dez movimentos. William, a gente vai estar sempre buscando o máximo em cada treino e eu preciso me assegurar da segurança dele enquanto treiner. Vocês viram que eu coloquei uma caneleira aqui no encosto do leg. Qual que é a ideia? Eu manter a cabeça dele alinhada com a coluna e manter esse peso da lombar dele bem distribuído ao longo do apoio do leg. Se o William estiver sem isso aqui, como ele tem o dorsal muito espesso, coloca a cabeça lá. Já não ia ter um bom alinhamento, ia ficar numa hiperextensão. E isso aqui tem pessoas que acham que é besteira, mas quando a gente vai buscar o máximo de limite no atleta, cada detalhe disso aqui é importante. Nem assim, nem tirando a cabeça, porque eu preciso distribuir bem esse peso dele. É uma coisa que eu cobro muito no começo, que era complicado, né? Não estava acostumado, ele se batia um pouco. Mas hoje isso aqui já faz bem automático, manutenção de costura abdominal. Tudo pensando em a gente explorar o máximo quadríceps dele, o máximo as pernas dele, diminuindo o máximo o risco de lesão. Vou pôr mais umas duas lá. Mostra mais dez movimentos, vamos lá. e agora vamos ver. Fácil, mostro guardou. Fácil, né? Vamos pôr mais peso. Bora lá, monstro. Dez movimentos. Abidone ativo. Duas. Desce bem. Três. Quatro. Bora. Força. Excelente, monstro. Isso. Bora. Bora. Dá pra sair mais três aí. Vamos lá. Um. Duas. Lá embaixo. Aí, guarda. Ficou meio fácil, né? Mais uma cadastra, acho que vai chegar numa carga boa. Isso aqui não valeu nada ainda. É, isso aqui a gente tá começando a chegar no começo do treino. Legal. Bacana. E galera, Quem for tentar fazer, Façam isso de maneira bem progressiva. Ele já foi aquecendo e preparando a musculatura. Eu não quero, tipo, já jogar de cara. Vocês vão saber qual que é a carga de vocês, Pra falhar em dez repetições próximo disso. Mas é importante essa, Essa progressão de carga, Pra ter já o preparo, O aquecimento, Um bom aquecimento da musculatura. Vamos lá, monstro. Acho que agora vai começar o treino pra valer, hein? Se eu sentir que ficou leve, A gente faz o mais. Mas acho que agora vai ficar bom. Boa, deixa eu descer. Controle negativo. Forte. Excelente, monstro. Boa. Fora. Vamos lá. Desceu. Duas dessas, duas dessas. Duas, duas, duas. E mais um. Bora. Aí, travou. Dez segundos de intervalo. Próximo a dez. Vocês viram que foi doze. Não tem problema. Mas acho que agora a carga já tá legal. Vai, monstro. Lá embaixo. Desce. Boa. Lá embaixo. Vamos. Desce. Amplitude. Amplitude. Vamos. Boa. Vai entrar ajuda. Vamos três. Três dessa. Vamos. Bora. Um. Lá embaixo, monstro. Lá embaixo. Lá embaixo. Bora. E dá mais uma. Bora. Vamos, monstro. Vamos. E a última que sai. Você consegue. Vamos. Monstro, vamos lá. Foi. Bora. Lá embaixo. Desce. Isso. Amplitude. Desce bem. Desce bem. Vamos. Lá embaixo. Sem medo. Eu tô com você. Pode descer. A gente tá junto. Vai. Bom, senhor. Quero mais descida. Deixa sem medo. Três comigo. Um. Duas. Vamos. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. A última. Mais embaixo. Mais descida. Mais descida. Concentra-se. Dura. Respira. É a última. Você vai descansar. Dá mais amplitude um pouquinho. Vamos lá. Concentra e vamos. Vai. Bora. Vamos fazer mais cinco pelo menos. Lá embaixo. Vai. Desce comigo. Bem lá embaixo. Travou. Desce. Um. Bora. Desce. Bora. Lá embaixo. Desceu. Três. Desce. Vamos, monstro. Duas. Pode ir comigo. Eu te ajudo. Eu alivio lá embaixo. Desce. E mais um. Lá embaixo. Vamos. Lá embaixo. Desce. Guardou. Agora. Dois minutos de intervalo. E a gente vai repetir isso. Respira. Se quiser levantar. Toma uma água. Ó. Foi o primeiro bloco. Vamos lá. Consente. Respira. Pensa naquele palco. Vamos lá. Modo de semanas. É com você. Vai. Bem lá embaixo. Ampli tudo. Bota a força na praia e direita. Arranca o corpo. Nossa. Lá embaixo. Boa. Lá embaixo, William. Eu alivio a descida. Mas deixa aí. Deixa aí. Tá bom. Tá bom. Vai. Desce. Três. Desce. Eu tô com você. Pode ir. Vamos junto. Um. Desceu bem. Vai. A última. Melhor. Vai. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Guardou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Bora. Vamos lá. Vai. Lá embaixo. Vamos. Isso. Boa. Vai. Cabeça no banco. Bora. Bora. Vamos. Postura. Vamos. Firme. Vai. Isso. Lá embaixo. Três comigo. Deixa aí. Eu tô com você. Vai. Um. Mais duas. Mais duas. E a última. Vamos. Respira. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Bora. Cinco momentos. Bem feitos. Bem feitos. Vamos lá. Bora. Repara. Vai. Desce comigo. Vai. Lá embaixo. Um. Isso. Dois. Boa. Lá embaixo. Mais duas. Mais duas. Vamos. E a última. Melhor. 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 Vamos lá. Bora. Aí. Guardou. Dez. Nove. É a última desta. Ele vai descansar. Oito. Sete. Seis. Cinco. Bora. Prepara. Vamos lá, monstro. Bora. Você aguenta mais cinco aqui. Vamos lá. Vai que você vai descansar depois disso. Bora. Nove semanas, hein? Vamos. Bora. Bem feito. Lá embaixo. Vamos. Boa. Deixa aí. Isso. Tamo junto. Bora. Duas dessas. Lá embaixo. Vai comigo. Vai comigo. Vamos. Vai. A última. Lá embaixo, monstro. Lá embaixo. A melhor. Vai descansar. Aí. Guardou. Respira. Dois minutos. Mostrando. Já estamos na metade do treino. Estabiliza bem. Estou com você. Tá? Vamos lá. Cabeça. Tira lombar. Coluna bem estabilizada. Vem comigo. Vamos. Isso aí. Bora. Vamos buscar. Vai. Bora, monstro. Lá embaixo. Boa. Vai. Vai entrar ajuda. Vamos. Lá embaixo. Três. Desce. Desce. Comigo. Comigo. Um. Desce. 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 Boa. Mais um. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai. Aí. Boa. Segura. Oito. Sete. Respira. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá. Prepara. Bora. Bora. Mais dois só. Vamos lá. Capricho, monstro. Vamos. Lá embaixo. Tamo junto. Vem. Isso. Excelente. Vamos. Bora. Desce. Três comigo. Desce. Lá embaixo. Boa. Duas dessas. Lá embaixo. Vai. Lá embaixo. E mais um. Vamos. Aí. Respira. É a última. Ele vai descansar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá, monstro. Bora. É a última, hein? Vamos. Melhor que as outras. Cinco. Cinco movimentos, eu quero. Cinco. Cinco. Bem feito. Vai. Cinco. Bora. Então vai. Quero ver. Bora. Lá embaixo. Isso. Vamos. Excelente. Vai. Bora. Mais uma. Vamos. Respira. Respira. Vamos. Mais uma comigo. Você consegue. Vai lá embaixo. Vai. Desce. Desce. E guarda. Aí. Dois minutos. Eu queria andar, mas eu acho que melhor não. Isso aí, moço. Toma tua água. Respira. É a última, hein? Olha só, nove semanas. A última semana a gente não treina a perna. Só tem oito treinos para melhorar. Então você tem oito treinos para melhorar as pernas. E a gente não pode perder nenhum. E cada um deles vai ter que ser um melhor que o outro. Vamos lá. Cara, riva de fatiga absurda, né? É uma mistura de mistura o tensional com o metabólico. Você sente a fritação de número alto de repetição ao mesmo tempo que você sente a falta de força na hora da explosão. Uma sensação de vômito. Uma sensação de morte. Uma sensação de morte. Eu pergunto várias vezes. O que tem na cabeça? Para dirigir quatro horas para vir aqui fazer isso? O cara vem até Curitiba para fazer isso. Porque a gente está buscando a vaga para o Olimpia. Essa é a resposta. Eu quero que lá no dia o Arnold levante para fazer aquele tradicional selfie. A hora que estiver no palco, hein? A gente vai chegar lá. Então vamos lá. Temos mais quatro séries. Pode respirar. Aí já pensa nisso. Mais quatro blocos ou não? Não, quatro séries. São as quatro últimas do treino. Monstrão, vamos lá. Bora. As quatro últimas, hein? Vamos lá. Depois disso são só oito treinos de perna. Concentra. Agora a hora que estiver doendo você vai esquecer a dor. Você tem que pensar no teu resultado. No que você quer. A gente está junto. Vamos lá. Quantos que eu quero? Pelo menos dez nessa primeira. Dez? Bora. Bora. Dá o melhor. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Lá embaixo. Boa. Excelente, monstro. Vamos. Boa. Forte. Vamos. Vai. Mais. Vamos. Boa. Vamos. Dá mais três que você consegue mais que isso. Vamos. Junto. Junto comigo. Vamos. Três. Lá embaixo, William. Um. Boa. Duas dessas. Duas dessas. E mais um. Lá embaixo. Aí. Guardou. Dez. Nove. Três séries só, hein? Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Bora, monstro. Três. Dois. Vamos lá. Bora. Dá o teu melhor. Vai. Excelente. Vamos. Bora. Desceu. Vamos. Três comigo. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Vai. Três. Vai. Um. Lá embaixo. Duas. E a última, monstro. A última. Vai. A última. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Guarda. Aí. Bora. Tá acabando. Respira. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vai. Garanto que não vai sobrar nada aqui hoje. Vamos lá. Vai. Vamos. Lá embaixo. Bora. Vamos. Isso. Desce bem. Bora. Vamos. Comigo. Bora, monstro. Lá embaixo. Vai. Desce. Desce que eu tô com você. Isso. Três. Desce. Você desce e eu ajudo a subir. Vai. Deixa aí. Deixa aí. Duas dessas. Mais um. Tá bom. Guardou. Espera. É o teu melhor agora. É a última do treino. Tá? Eu quero no mínimo seis. Vai. Você consegue mais que isso. Vamos. É no mínimo seis. Vai. Vamos. Bora. Bora. Lá embaixo. Vai. Deixa descer. Isso. Deixa descer. Bora. Lá embaixo, monstro. Vamos. Mais três. A gente tá com você. Lá embaixo. Lá embaixo. Uma. Lá embaixo. Mais um só. Deixa aí. Deixa aí. Bora, bora. Guardou. Tira lá. Vou tirar as três de cima. Vai, monstro. Tá leve pra você. Bora. Vamos. Vamos. Vai assistir, Luísa. Bora. Nove semanas. Vai esse treino. Eu vou estar lá. Vamos lá. Eu vou estar lá embaixo te vendo. Vai. Lá embaixo. Vamos. Isso. Bora. Vamos, monstro. Bora. Mais dois a gente vai tirar. Você é mais. Mais uma. Bora. Tirou, Robson. Duas. Tira duas. Vai. Bora, monstro. Vamos. Bora. Tem dez repetições pra acabar, mas eu quero dez lá embaixo. Vai. Daí acabou o treino. Vamos. Foi. Bora. O teu melhora. Nove semanas. Lá embaixo. Isso. Desce bem. Boa. Bora. Vamos, monstro. Não para. Não bloqueia o joelho. Mais cinco e acabou. Mais cinco. Um. Bora. Quatro. Bora. Três. Bora. Vamos. Não deixa pra depois. É agora. Parcial em cima. Parcial em cima. Daí acabou. Cinco parcial. Bora. Cinco. Vamos. Quatro. Vamos. Três. Dois. Aí. Excelente, monstro. É isso. Boa. Bora. É isso. É o seu treino. Aí, monstro. Boa. Boa. Sensacional, monstro. É isso aí. Excelente. Muito bom, monstro. Boa, monstro. Boa, monstro. Sinistro. É isso aí, galera. Esse é o leg day de um pró. O cara que vai estrair contra os melhores. As pessoas, às vezes, comentam. Ah, o que tá tomando, o que tá fazendo. Não é o que você tá tomando e nem o que você tá fazendo. Mas por quanto tempo você vai conseguir fazer isso aqui? E se manter buscando se superar a cada dia? É isso aí que faz a diferença. Imagina quantos anos o Willian já não tá nessa? E agora a gente reta o final. A gente vai buscar o máximo a cada treino. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês aqui na Integral TV. É a superação. É dar o máximo de si a cada dia. Isso aqui é o espírito do bodybuilder. Isso aqui é bodybuilder. O bodybuilder pra mim não é lá no palco. O bodybuilder é o que a gente faz aqui. Se superar a cada dia é o lifestyle. O resultado disso aqui a gente vai mostrar no palco. Mas o bodybuilder é isso aqui. Sinistro, monstro. Porra. Queria falar alguma coisa, mas... Sinistro. Agora é pra você. Pode falar. Faço isso em casa. Sentiu o que eu tô sentindo aqui. Obrigado, Faço. Posso te confessar? Porque eu vi você há um ano e pouco aqui no Alveral. É... Faço falando emoção, né, gente? Porque a evolução que você tem, ver que você tá nessa evolução aqui no Alveral. Parabéns, William. Tenho certeza que vai apresentar bem lá no Alveral. Faço. Eles sempre me apoiaram aí desde o início. Sempre abriu as portas pra mim, acreditaram em mim. Eu fico muito feliz de estar... vendo o Pacho, trabalhando com os atletas de alto nível. Vendo uma marca como a Integral Médica, representando vocês aqui dentro do nosso espaço. É sinal que nós estamos no caminho certo. Você tá no caminho certo. O Pacho tá no caminho certo. E nós unindo todas essas forças, velho, eu tenho certeza que o nosso esporte em menos de dois anos vai ter potência no Júnior. Porque nós vamos chegar lá. E nós vamos trabalhar duro pra poder honrar as palavras do Robson, superadoras as expectativas de vocês. E galera, acompanhem o William. Fiquem de olho na nossa preparação. Essa semana vai ter bastante treino com ele no canal. Ele vai gravar pelo menos mais dois treinos nesse final de semana que vai ao longo dos dias estar aí pra vocês. Vocês viram aí hoje, um dos caras que na minha opinião tem um dos maiores potenciais pra estar representando o Brasil. Brasil na Open. Dá uma olhada lá. Mostra a perna de lado ali, monstros. Você lembra? Não sei quantos anos atrás. Dois anos. Dois anos atrás. Nós subimos ali na salinha pra você posar. Uma das suas melhores poses é a sua pose de lado. É. Fala pra galera o que aconteceu aquele dia que você subiu na sala. Fui encaixar o petróleo de lado. Faltava uma semana do campeonato. Estibuluchei a patela encaixando. Minha melhor pose. Sornou a pose que eu mais tenho medo de fazer. Hoje não. Mas eu fiquei muito tempo com medo de fazer justamente pela posição. E hoje acho que conseguimos recuperar já. E isso já trouxe alguns danos, né? Pô. Você ficou. Teve uma simetria grande. A gente lutou pra consertar isso e a gente conseguiu. Até hoje estamos contornando aí, né? Mas é isso aí, monstro. Parabéns, cara. Obrigado. Treinão. Quem gostou aí, compartilhe. Deixa as dicas. Comenta aí quem fizer o treino se gostaram. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E fiquem de olho nesse rapaz aí que vocês vão ver ele brilhar no ar. Ele vai impressionar vocês. Vamos juntos. Obrigado. Obrigado.